Olá, Catezinho, tudo bom com você? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho mais um vídeo pra vocês e esse vídeo é babado Por quê? Porque eu vou falar de uma loja que vocês adoram e eu também amo demais É uma loja que já apareceu muitas vezes neste canal e aliás, não só essa, como a outra Essa, não, a outra, bom, ai que confusão, bom, por quê? Porque eu tô falando da South Shop Bom, e a South Shop tem em Sudade do Leste e tem em Foz do Iguaçu Mas a que eu vou falar hoje é a de Foz do Iguaçu South Shop em Foz do Iguaçu? Sim, estamos falando da Dutch Free South Shop em Foz do Iguaçu Bom, neste vídeo eu vou mostrar as roupas, as bolsas, é, produtinhos importados em roupas, acessórios, bolsas aí Lá da South Shop pra vocês, vocês sabem que eu adoro, né? Quando eu vou visitar a South Shop lá, do lado de lá, lá em Sudade do Leste, eu também adoro mostrar essa parte pra vocês Tem muitas coisas muito babadeiras e eu amo, né? Tem marcas muito legais lá também, nessa área Então, hoje nós vamos ver também algumas coisinhas ali do Dutch Porque tem muita coisa assim, o que vocês encontram ali, tem tudo? Não, não tem, né? Porque a South Shop do Sudade do Leste é gigante Mas vocês encontram sim, muita coisa assim do lado de lá, aqui também Tem a parte de roupas, tem a parte de bebidas, tem perfumes, tem cosméticos, tem várias coisas É mais enxuto, é muito mais enxuto Mas pra você que assim, ó, tá dando uma passadinha rápida pelo shopping que eu tô aí Ah, vale a pena, às vezes não dá tempo de voltar no Paraguai Ou sei lá, por algum motivo você não vai ir no Paraguai de jeito nenhum Ou sei lá, né? Esqueceu de comprar uma coisinha Ah, não, preciso ir, mas não vai dar tempo Vai lá no Shopping que eu tô aí Tem Dutch Free pra você aproveitar e fazer aquela comprinha de última hora Mas hoje, então, vamos ver as roupas aí Mas antes da gente começar a ver, já dá um joinha Curte, curte muito esse vídeo Porque isso me ajuda muito E é isso aí, ajuda sim Me ajuda a crescer o canal E é claro, ajuda também a você ficar assim, ó Ligadinho com o meu canal O YouTube fala assim, nossa, ela curtiu, eu curtiu Vou mostrar mais vídeos desse canal pra ela Outro jeito do YouTube sempre te mostrar é como? Ativando esse sininho de notificação Ativa Aí o YouTube sempre te conta quando tem vídeo novo E coisa boa Aí sim, né? Mas então lá, vamos lá, vamos lá Vamos assistir o vídeo Bom, hoje a gente vai ver mais da Cell Shop, então E a gente vai começar aqui, ó Já na parte de roupas aqui Tá? Roupas, bolsas, enfim Vamos ver de tudo um pouco aqui, né? Já vou ver aqui, tem parte feminina Tem parte masculina E eu vou aleatoriamente aqui Já mostrando algumas coisas pra você Já vou começar aqui na Versace aqui Ó, porque, não sei Essa coisa meio bang bang aqui Esse policial aqui Versace é assim, né? Versace tem essas coisas bem discretinhas Que você sabe, né? Já gosto Eu tenho que ir assim pro que é mais, né? Ou mais discretinho, né? Ai, adoro essa daqui, ó Uma cor bonita, ó Mas, acima de tudo Essa estampa aqui Maravilhosa e em alto relevo, ó Vamos ver aqui Ó, em alto relevo Linda, linda estampa aí Bonita, hein? Estamos aqui na parte masculina Nós temos aquela linha em feminino também, ó Uma versão meio t-shirt aqui Bem bonita, ó Amei, amei, amei a versão feminina dela Ainda mais em branquinha, né? Fresquinha, assim Apesar que agora é inverno Mas o verão chegará Nós sabemos disso Graças a Deus, né? A linha é longa, né? Mais alongadinha Bonita Mas se você é rock'n'roll Tem na versão preta também Ela é tão longa Ela não é tão alongadinha assim, né? Parece que a branca até é mais alongada Às vezes é o tamanho, né? Às vezes é o tamanho Porque essa preta, ela parece mais curta Olha só que bonito isso aqui Pra usar com legging, gente Ai, eu gosto Eu tenho essa coisa meio gótica dentro de mim Que flutua entre o hippie, o gótico, o chic, o rock'n'roll Eu não sei o que eu quero Cada dia eu quero uma coisa Replay, né? É replay, olha só Gostei isso aqui, né? Com uma legging embaixo, uma bota Nossa Bonita, ó Atrás ela Lisa Atrás Achei bonita E falando em replay, ó Esse daqui eu achei linda, ó Essa camisa aqui, ó Ela tem branco ali do outro lado É o mesmo estilo E ela tem preto aqui, ó Vou mostrar no detalhe pra vocês aqui, ó Quero mostrar Primeiro, o brilho do tecido Que eu não sei se vai captar Talvez estoure um pouquinho, né? O preto Aqui vai mostrar um pouquinho melhor, talvez É um brilho acetinado, ó Bem acetinado Lindo, 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 lindo O tecido é maravilhoso E aí ele tem essa purpurinagem, né? Porque, enfim Replay tem que ter uma purpurinagem Senão não é replay, né? Aí, ó Tem purpurinagem Nossa, é pulso aqui Tem purpurinagem aqui também, ó Aqui no ombro, ó Muito bonita Aqui, ó Botãozinho simples Pontinho de brilho aqui no bolso Um bolsinho caído Ela tem um caimento, né? Ela tem uma fluidez ali no caimento Assim, como se fosse um despojadinho, né? Uma coisa mais... Olha que bonita Achei linda E ela tem na branca também Como eu falei pra vocês, né? Tá aqui a branca dela, ó A branca Ela tem também aquele leve acetinado no brilho Eu não sei se nessa luz aqui Vocês conseguem visualizar Não é brilho demais, não, tá? Essa aqui eu tenho pra mim Que eu já mostrei essa blusa da Replay Não, não Essa aqui eu não mostrei, não Essa aqui, com esse branquinho aqui Eu acho que eu nunca vi ela, não Lembrando que às vezes a luz estoura um pouquinho, tá? O preto, talvez, às vezes, aparece um pouco Menos preto pra vocês Porque a luz, às vezes, dá uma estouradinha, tá? Mas é preto, preto mesmo O Replay é em veludo, ó Atrás ela é simples, né? Replay, que eu adoro, vocês sabem Essa eu sei que eu já mostrei Essa eu já mostrei pra vocês Eu acho que essa aqui Eu acho que eu já mostrei mais de uma vez No canal pra vocês, hein? Tem pra mim que eu já mostrei mais de uma vez 44 ela também Tem no preto e tem no branco Uma basiquinha da Replay, né? Com um... Digamos assim Como se fosse uma interferência aqui, né? Na letra aqui, né? Um ruído na letra, como a gente diz, né? Estão vendo aqui na grafia da letra Aqui o detalhezinho A gente vê esse Rzinho em muitas peças Até nos jeans A gente vê esse Rzinho, né? Em algumas peças da Replay Isso aqui é Replay também Que eu já sei Eu olho essa gola e já... Ó, eu já sei que é Replay Eu acho que até eu já mostrei também Essa jaqueta pra vocês Olha que legal que ela tem também Esse brilho aqui Olha só Vocês cansam de ver, né? Eu acho que vocês enjoam De eu mostrar o Replay pra vocês, né? Vocês querem ver outras marcas também, né? Vamos ver... Vocês querem saber essa aqui? Querem saber? 177 isso aqui, tá? 177 Ó Pérolazinha também aqui, tá? Olha a qualidade do jeans, gente Olha a qualidade desse jeans Vocês não tem noção, hein? Vocês não... Liza atrás, tá? Lisinha atrás Vocês não tem noção Vamos ver... Essa ali eu já mostrei no canal também pra vocês Já apareceu Calvin Klein lisa, né? Toda lisinha Ai, olha que camisa bonita Da Calvin Klein Gente, eu amei esse bolso Olha esse bolso Amei o detalhe dele Vocês não amaram? Olha por dentro aqui Coisa mais linda Olha só Olha isso Que coisa linda, hein? Olha aqui Bonita Bonita, bonita, bonita Tem 68 dólares Essa daqui Maravilhosa, hein? 68 dólares Mas é maravilhosa demais Essa é uma camisa polo Bem longuinha ela, tá? É... Manguinha aqui em vermelhinho Calvin Klein na beiradinha 54 Bonita, né? Ela tem aqui em cinza Embaixo, ó Na verdade é outro modelo, tá? Porque ela não tem o Calvin Klein ali do ladinho, ó É outro modelinho, tá? Lacoste Lacoste simples Gente Que isso? Tá aparecendo vermelho no meu celular Ela é azul Azul embaixo Azul em cima Tá aparecendo vermelho pra vocês? Porque pra mim tá É azul aqui, gente Na tela do meu celular Tá aparecendo vermelho Gente, isso aqui Não tô acreditando nisso Isso aqui é a vacinagem? Isso aqui? Victory Gente, parece a... Isso aqui é pra usar no dia que vai vacinar? Victory Gente, que estranho Tem uma luz vermelha aqui Isso aqui é cinza, tá? Não sei se tá aparecendo vermelho pra vocês No meu celular Tá aparecendo em vermelho Não sei como vai aparecer no computador Mas aqui tá aparecendo Gente, que malabarismo é esse que vocês estão fazendo comigo? Estranhando demais Essa... Aqui tá azul Gente Que coisa mais estranha 60 dólares essa Tommy Com estrelinhas Estreladinha Estreladinha Tome toda estreladinha Manguinha pra vocês Botão simples Branquinha Golinha Nada de muito diferente Olha só a mochilinha Calvin Klein Que linda Linda, linda, linda Gente, ela tem um... Que tecido que é esse aqui? Ele parece um... Não é um emborrachado Mas lembra um... Ai, olha só que lindo com... Como é que fala? Tipo aqueles marcadores de mala, né? 150 Amei essa daqui Tamanho médio ela, tá? Porque nós vamos ir pras roupas femininas ainda, gente? Ó, cinto da Calvin Klein A little made in Romania Ó aqui ele Cima Gente, eu amei esse Calvin Klein aqui, ó Com o CK na ponta Ai, que lindo Vocês viram que esse aqui é um couro bem... Olha como ele é um couro bem fechado, né? Esse daqui ele tem... É bem diferente os couros deles, ó Bem diferente Mas eu amei esse Calvin Klein aqui Amei, amei, amei esse daqui Gente, não consigo botar o... Ele nem se encaixa aqui Será que é o mesmo preço? Vamos ver Olha, esse é mais barato 56 E esse daqui é uma Tommy, ó, gente Uma Tommy pequenininha aqui Ó, pequenininha, não é criança? É small, gente É pequenininha mesmo Uma Tommyzinha, ó As coresinhas diferentes da Tommy Uma poluzinha, né? É como se fosse uma t-shirtzinha, né? Bem casualzinha, assim Informal pra você ir jogar o seu golfe Digamos assim Gente, essa aqui sim É pra você ir jogar tênis, né? Bem Tommy Essa aqui é a cara da minha amiga da Carla, gente A cara dela Bolsa Ai, gente É a mochila da Emporio Vamos ver Ai, gente Gosto das mochilas da Emporio Olha isso aqui Que bonita Ó Eu gosto das mais chamativas, né? Não sei É tipo uma loninha, assim Já não Gosto do material um pouquinho mais Essa aqui sim, ó É tipo um nylon, essa aqui, ó Daí já não Prefiro até essa daqui, ó Essa daqui eu já gosto mais Vocês gostam, assim? Bem chamativa? Bem Deixando bem Ah, essa aqui é aquela marca Que eu nunca sei dizer pra vocês o nome Sabe? Robo Pocococó Nunca sei dizer pra vocês o nome dessa marca É uma marca bem legal Que tem várias bolsas É... Na Cell Shop E... Eu nunca sei dizer o nome dela Mas tem umas coisas muito legais Olha essa daqui da Versace Que lindinho Mais escurozinho É difícil a gente encontrar peças Neutras, assim Da Versace, né? Tudo que a gente vê Geralmente é assim, né? Bem... Assim, mais... Rebuscadinho Assim, cheio de detalhes E tal A gente, às vezes, não encontra Assim, coisas mais neutrinhas Assim, né? Olha essa aqui Que bonita Essa aqui é bem... Quando você vê uma corrente dourada Assim, uma coisa mais assim, né? Você já pensa neles, né? Vocês querem ver? O quanto que é? Alguém me falou Que queria que eu Mostrasse por dentro e tal Mas é tão ruim Ficar mexendo demais, né? Agora aqui nessa... Olha só que bonitinha Essa aqui, gente Bem pequenininha Olha que coisinha mais pitututinha Parece uma mochila de criancinha Mas não é, gente, né? Mas parece, né? Não é pra ser, pelo menos, né? Eu vou mostrar uma aqui em cima Pra vocês Que vocês vão cair pra trás Essa aqui é 230, gente Olha só Ela com certeza vem a... As correntes ali Você também pode colocar aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tava demorando Esse tá vendo, né? 230 essa aqui Mas eu quero mostrar uma aqui Não, vocês vão achar impactante demais, né? Mas é que é Versace, né? A Versace é assim Olha só Ai, o... Não adianta, né, gente? Se eu tô mostrando Versace É óbvio que vai ser Piruagem, né? O Versace é tudo piruagem Olha só Essa é tudo piruagem Ó, é uma aqui mais discretinha também, ó Pequenininha e tal, né? Você que gosta de uma coisa mais, né? Olha só E a corrente dela é bonita, né? Uma corrente bonitinha Querem ver o precítio? Ó, gente Essa daqui é 200 E na verdade Ela é o mesmo valor dessa aqui, ó Também é 200, tá? Eu não peguei as outras pra abrir Mas pelo menos pra dar uma referência pra vocês Pelo menos vocês ficam com uma referência, tá? Tem outras aí, mas hoje eu vou mostrar essas daí Ah, tem pequenininhas, ó, também Olha só essa daqui Será que eu mostrei essa aqui outro dia que eu vim aqui? Tá com uma cara que eu mostrei Gente, mas tem outra bolsa aqui dentro Não é possível ser tão pesada Gente, vocês não tem noção o peso delas Delas É, parece que tem umas 10 ali dentro mesmo Muito pesada Carteirinha da Michael Kors, tá? Não sei Achei muito básica Não gostei muito não Achei muito básica 80 e... não 285 Gente, não Caríssima, não Prefiro uma assim, então Ah, prefiro assim, da Armani Não sei vocês Ah, essa aqui é outra marca que vocês encontram Várias peças, tá? Na seu shop, ó Tem muita, muita coisa Tem roupa, tem bolsa Roupa também tem, né? Tem sim Bolsa Vocês encontram muitas peças Essa marca aqui, ó Que eu digo, ó RB Como é que a gente fala essa marca? Vou ver se eu... Ó, essa aqui Tem umas peças muito lindas Muito lindas Ó, essa aqui também Ó, essa aqui, ó Olha aqui, ó Que bonitinha Ó, quem é antigo no... Aqui, ó Vou achar o nome aqui, ó Roco Baroco Roco Baroco Roco Baroco Toda vez eu tenho que ler pra lembrar É, quem é antigo no canal, né? Assim, mais ou menos antigo Já viu essa peça aqui Eu já mostrei várias vezes Só algumas vezes Essa é Roco Baroco Roco Baroco Agora toda mentida Agora eu sei falar Toda vez eu tenho que ler Pra lembrar como é que é Muitas, muitas... É, ó Essa daqui, ó É 165 Tem umas peças muito legais Ó, ela em creme aqui Tem coisas muito legais Ah, vocês querem ver quanto que é uma mochilinha Que nem essa aqui? Ó, 98,50 Legal, né? E essa aqui Com certeza vocês amaram, né? Essa aqui Ah, não vou ter... Vou ter sim 127, gente Mas vai dizer Ela é maravilhosa, né? Olha os detalhes Olha só Ela é maravilhosa, né? Muito, muito linda Bom, gente Eu acho que é isso Hoje eu vou mostrar só a parte das roupas Eu não acabei Ainda tem a parte infantil Mas mostrei bastante coisa até, né? Bastante pecinhas Outro dia eu venho Mostro mais pra vocês Olha que linda Essa cinza Na verdade é um metálico, né? Da Replay Linda, linda É... Ó Eu quero me despedir E não consigo, né? Então outro dia eu venho E mostro mais coisas pra vocês Feita? Bom, gente Foi um passeio, assim Meio rápido, né? Será que foi rápido? Não foi? Pra mim é sempre rápido, né? Eu sempre quero ficar mais Mas eu acho que é aquela coisa, assim Pra dar um gostinho Da que eu quero mais, né? Uma passeadinha Pra vocês poderem, assim Já ter aquele temperinho de Foz Já poderem, assim Dar aquele timão, né? Dar aquele gostinho Antes de chegar aqui, né? Coisa bem boa Então, se você gostou Já vai dando um joinha Se você ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreve Pra você já ficar ligadinho Em tudo que vem surgindo Por aí De novidades aqui Que eu pretendo te contar Aí sobre Foz do Iguaçu E sobre a nossa região, tá bom? Vou te esperar no próximo vídeo Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau